E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso multiplayer de Armelo, quase que eu falei de Arcanthus. Eu tô aqui com a Chesca, o Void e o Arcanthus. Olá, galera. Olá, olá. E aí? Beleza, é a vez da Chesca, ela não está mais soltando gás, mostarda. Mas eu estou sendo procurada. Estou sendo procurada, sim. Ih, você está sendo procurada e moveu do outro lado, beleza. Ah, por isso que eu tenho que chegar na minha missão, dane-se. Você tem oculta, né? Você está oculta. É, na floresta ninguém vê. Mas ela não pode mais andar, né? Não posso, nem. De novo, o Metal vai ganhar, por quê? O que? O que? O que é isso? Nossa, só conjecturas aqui, galera. Ó, foi que tu passava por esses perigos aí? Ah, isso é interessante. Ô, cara, tem uma carta aqui que eu não sei onde eu jogo. Ah, deixa eu ver. Mais um, dificuldade e perigo. Estou tentando botar naquelas vilas com bandeirinha e não consigo. Olha lá, não posso pegar. Não dá para pegar. Jogar em aldeia vazia, que cacete. Aqui não dá? Não dá. Puta que pariu, que bagulho inútil. A tua missão está aqui embaixo ou não é tal? Sim. Peraí, aceleração. Manda ver. Não dá mesmo, cara? A do Void também. Ah, dá sim. Tá, é que eu estava lá dentro dando negócio. Tá bom. Que não dá. Passa por aí, cara. Tem inteligência? Tem cinco? É fácil? Não, que eu estava usando as cartas aqui. Estava espalhando umas aids aqui no mapa. Entre aspas é fácil, né? Deixa eu ver. Escudo não presta para nada. Joga os dados aí. Agora imagina o castelo, que são quatro dados que você tem que recuperar. Sim. É muito difícil, cara. Maravilha. Eu amo minha vida. Você vê, ele vai dar nove de dano, fica vendo. Nossa, ele ganhou três dados. Três dados. Nossa, é, eu acho que você morreu, hein? É, eu tenho uma impressão, não sei se... Assim esperamos. Não, esse jogo é que me ama, cara. É muito legal. Na outra você ganhou. Foi seu karma. Olha isso, cara. Tu jogou bem ainda. Ficou por um, hein? Deu zero de dano. Tá lindo, tá. Tá comendo, tá favorável. Voltou pra base. É, esse foi um turno legal. Foi bem show. Eu tô pensando em parar o turno aqui, porque senão... Posso até dar um passo aqui. Bom, vai amanhecer, né? Então não vai dar nada. É, eu tinha que escrever lá em mim, mas... É, ela tá nessa floresta aqui, né? Não, é aqui embaixo. Minha vez escolhi as cartas. Olha, eu tenho mais uma carta extra, hein? Ó, gente, o metal tá invisível, mas ele tá aqui, ó. No style. Só indicando pros meus irmãos, onde você está. Deixa eu ver aqui. Se ele for pra dois de movimento e não se revelar, porque ele foi pra cá. Ó, ele tá nessa floresta aqui. Eu não sei onde é que ele tá. Cada afinidade... Então, não sei se eu parco pra cima do Arcanthus. Não, você pega a minha aldeia lá embaixo. Me deixa em paz. Ó, o Arcanthus vale prestígio, lembra? É um de ouro garantido pra ti. Ah. Uia, veio, passou pela AI só pra pegar o Arcanthus. Uhum. Que maldade. Como você faz um negócio desse metal? Esse urso tá lobo. Ah, não. Ele quer me matar ainda. O que? O que falaram meu nome aqui? Como é que é? Olha, ele ainda deu um tipo de visão pra ele de graça. Eu roubei um dado seu, hein? Ah, você também roubou um dado meu. Eu também roubei um. A gente trocou de dados. Roubo por roubo. Ficar vivo que é bom, né? Dois... Ah, por um, mano. Mas eu, pelo menos, te empurrei pra trás. Ah, eu curti. E aí... Eu curti o resultado, hein? Ah, não. Eu não empurrei, velho. Sacanagem. Vai pra lá. Não, eu ainda estou no bagulho. É, mas ele é bom se ele tivesse tomado dano. Vamos ver, né? Eu tenho 8 de magia, né? Eu só preciso de uma magia que dê 1 de dano em você. Se bem que essa droga de cachorro vai querer me atacar no próximo turno. Eu vou morrer. Tá vendo aí? Fez coisa ilegal, depois reclama. Cara, eu tinha que ter um... Ah, não. Tinha, não. Você tá procurado por acaso, Metal? Lógico que não. Eu sou o cara com mais prestígio do reino. Você acha que eu seria procurado? Tá. Eu não tenho nada pra fazer. Não, não, não. Fica... Aê! O que é isso que aconteceu aí? O estranho coisa dele queria passar pra mim. Mas não passou. O amigo estranho. Ô, louco, Arkantz, vem cá, menta cá. Aê! Nossa! Ô, louco, duas pedras. E a Tisca tem quantas? Não, e o Arkantz vai pegar mais uma agora ali, ó. Nossa, os bolos são meio estranhos. É, mas primeiro ele tá fazendo a missão dele. Se eu falhar, eu perco um de vida. Faz, 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 faz. Não vou porque eu quero pegar aquela pedra lá em cima. Tá funcionando? Você tá um pouco lagado. É, pp. Você vai ficar meio zoado aí por um tempinho. Ah. Oh, louco, o Arkantz tem três pedras, velho. Arkantz OP, nerf, please. É duas, pp. Ele tem que ter, acabou de pegar uma. Aqui, tá mostrando duas, então. Aí, agora apareceu. Ô, tá lagado. Não, duas é eu. É, a Tisca tá... Senso de urgência, hein. Hum, será que eu uso isso? Agora ele tem que entrar no castelo e banir o rei com as predas, é isso? Mas ele precisa de mais uma. Ele precisa de quatro pedras. Tá. E aí ele tem que entrar no castelo, vencer o perigo e... Não sei se é só dar um beijo no rei, alguma coisa assim. Pois é, galera, calma aí. Tô pensando aqui nas estratégias. Explica aí pra nós. Quer dizer, explica pros seus inscritos a estratégia. É, velho. Não. Ô, louco, tá nem errando pros inscritos. Tá vendo? É que a pessoa não pega o sucesso. É, na real, eles estão vendo as estratégias, né? Na minha mão aqui. Mas, se eu falar... Eita, suzerando em voz de perece. Ué, eu pereci? Por quê? De vida e alvorada. Ué, mas... A Aids nos matou. Ah, eu tô na... Uai. Será que não foi isso que vocês morreram? Acho que foi, não foi? Não sei. Não, porque vocês não estavam corrompidos. Pois é. Bem corrompidos. Não, você tava no pântaro. É, eu tava no pântaro. Eu pensei que talvez fosse isso, mas... Jessica, o que você fez? Não fiz nada. Não fui eu, foi você que morreu. Você também. Eu sei. Ah, não. Não, o herói infectou com podridão e perde um de vida a cada aurora. É infectado mesmo. Só por estar infectado, então, já perde? Nossa. É verdade, eu também perdi. Tô com um, tava com dois. De nada. Eu já não tinha vila mesmo. Filha da mãe, eu tinha três vila. Só tinha um, eu perdi. A outra opção era todo mundo ficar envenenado. Boa. Manda ver. É boa. Gás mostarda de novo, não. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar o antídoto, então eu não fiz. Eita, a Jessica tá foda. A Jessica tá desde o primeiro episódio sendo atacada por... Também com essa cara ali, olha lá. Olha lá. Ô, louco. Quatro. What? Meu Deus, velho. A Jessica é... É um muro intransponível. Mano. Nossa, matou. Matou não. Deu sorte, porque é melhor não matar os cachorros. Nossa, velho. Quantos ataques ela vai ter? Aqui é o ursão, bicho. Ô, louco. Quase. Não, matou. Que bom. É muito bonito esse ataque. O que é aquele ícone que sai dela ali? Tipo uma caveira. Era um negócio que eu tava de... Ah, é. Mais um de luta pra cada feitiço lançado até o fim da próxima batalha. Ou do próximo turno. É seu... É sua habilidade inativa. Inativa, não. Ina... Por favor. Qual a palavra que eu quero? Nossa. Inativa? Inata. Inata. Nossa. Peguei um... A minha missão... O prêmio da minha missão é muito bonito. 30% Oh. Oh. Eu consegui uma de 30%. Quais são as chances de duas pessoas pegarem 30% seguidas? Faz aí. Deberia ser 60 aqui, mano. Tá. Vou arriscar. Vai, 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 vai. Eu acho que agora vai ficar de uma travada. Consegui! Yeah! Yeah! 41. Viu? Cadê os matemáticos aí inscritos nossos? Façam. Man. Mais uma pedra ela pegou. Chupem essa uva. Pois é. Três pedras, três predas. Vamos ver quem que vai terminar o rei do tráfico no final. O rei tá com três de vida. Tô achando que ele vai ter que fazer uma muralha aqui em volta. Tô carregando as pedras, né? Crack. Não, eu tô com um pouco prestígio mesmo, então pra mim nem compensa mais depois dessas mortes aí. Agora eu não sei pra onde eu vou. Ah. Olha esse nefasto, cara. Não dá pra matar ele fácil, não. O Arkantz dá. Fica parada na real. Deixa eu ver se tem alguma coisa da hora. Esse é bom. Hum. Futs, futs. Tá, vamos ter uma análise aqui. Sana. Quer dizer, Cheska e Akantos, três pedras de espírito. Mais três de magia na aurora se estiver numa floresta. Cheska tá na floresta ou não? Qual que é o poder do Arkantz mesmo? Ah, tá. Do espírito. Tá, pera. É menos um de... Eu posso matar um bichão aqui na base da magia? Pode. Se for menos quatro de vida. Como é que faz pra recuperar a vida mesmo? Sem ter que entrar nos coisinhas? Magia tá baixa. Puta. Será que recupera um na aurora? Eu não lembro. Por que minha magia tá tão ruim, cara? Dá uma olhada, dá uma lida. Comecei com muito magia. Então, porque você não tinha magia. Você ganha magia, você restaura magia. Não, 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 não. Aí. Ok, Akantos, pode. Pô, vamos na porrada mesmo. Vamos, espero que dê certo. Cobrei uma carta do Arkantz. Tem que ir pra aquele lado e o bicho tá no meu caminho. A carta que eu tinha. A carta. Ô, louco. Isso é o ruim de você brincar com a corrupção. Tá. Pois é, louco. O Void tem quatro feitiços na mão e um de magia que ele tem. Acho que não tem muito mais o que fazer. Vamos lá. Não falando. Velho, olha o tanto de dados. Sai, 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 sai. Ó, deu sorte. Ficou reclamando dos dados. Eu vou botar esse pra seguir aqui. Acho bom quando ele ganha uma batalha, ele dá um cheirinho no ar, assim. Tá zoando meu uivado. Aí. Ó, louco. Ganhou uma carta. Aí não. Aí eu curti esse aqui, hein. Peraí. O que que era? Um item ou um seguidor? Perder o kit do aventureiro? Eu não quero perder o kit do aventureiro, na real. Mas vou, vai. Tem que focar no que eu sei fazer. Dá porrada, mas é a randuba. Mas o escudo com refletir é chato. Bem chatinho. Acho que eu tenho uma dessa. Tentar passar aqui ou não. Eu preciso fazer essas missões, velho. É, vamos ver. Cadê sua missão? Tá do outro lado. Ah, não é tão ruim. Menos dois de vida à noite. Ah, menos um de vida mesmo. Ah, é duas cartas. Duas, dois. Ó, louco. Acabou. Ah, que sorte, né. Não tem sorte, não. Que é certeza. Mas você tem cinco de vida, era só um de vida. Tudo bem, que uma carta é uma boa, mas também. Acabou. Chega, meu. Eu posso ter 95. Ah, não. O cara vai me matar. Você viu como tá a sorte nesse jogo. E eu tô com recompensa ainda. Mas então vai pra nove de prestígio. Nossa, você tá com seis. Ah, vai matar. Ah. Eu tô com recompensa, ele vai ganhar dois. Eu não vi que ele nasceu. Cadê você? Você tá com um de vida. Cadê eu? Onde é que eu estou? Um, dois, três. Pelo menos eu vou recuperar a vida. Deixa eu ver onde é que tá a sua missão. Como assim? Isso é pra lá? A minha é da hora, né? Só a missão do outro lado do mapa. Não. Nem adianta mais ir pra minha missão, na minha opinião. Arcando, você tá bombirando. A magia, ela é acumulativa? Quando você ganha ela? Eu acho que não. Isso aí. Purificador. Tirou a AIDS, é isso? Sim, tirou a AIDS. Toda noite, a magia do herói é realinhada com o seu espírito. É permanente esse negócio de tirar a AIDS? Você tirou aí? Sim, tirei um pra sempre, forever, always. Caraca! Eu roubei uma carta do Arcandos que eu não posso usar porque eu não tenho magia suficiente. O Arcandos vive mais um dia. Pois é, cara. Quais são os seus planos aí? 50%, 50%. Ah, droga. Tudo bem. Não deu pra ver, mas alguma porrada foi levada. Corpo. Pois é, cara. Não sei como é que faz pra recuperar a vida. Então, tem carta. Naquelas casinhas. E tem carta também. Sim, você que é o cara das magias, você deve ter umas cartas aí pra usar. Ah, valeu, Ratinho. Valeu. Não vai passar pro mental? Talvez, passa. Mas é que eu não tenho... Terminar no meu turno, do meu lado. É uma porra, né? Pra se livrar do sim. Satanás, aí. Não, e tem 50% de chance. É. Então, assim, você parar do lado só pra isso, não recomendo. É o metal que tá falando. Eu acho que vale. Não, tipo assim. É igual eu falei. Você parar só... Ele vai acabar usar os três turnos dele. Vai morrer! Sim. Não adianta ficar com de vida aqui em cima. Essa jogada... Podia ter me atacado e perdido o prestígio. O Arkanss aprendeu essa jogada comigo. Só acho que a gente tem que... A gente podia esticar esse episódio aqui até acabar, porque senão vai ficar o quarto episódio curto. Olha lá. Tem que ser relativamente rápido. Eu acho que ele vai pra cima daquele... Daquela pedra lá. Ah, olha quem vai pegar lá. Vou pegar a quarta. Fustou, voltava. Não tem muito o que fazer, deixa eu ver. Um, dois. Não dá pra chegar lá. Aí no próximo turno ela pega. Um, dois, um, um. Bom, e se... Mas ela tem o quê? Ela tem quatro de... Ela só tem quatro de... De espírito. Vai ser bem difícil pra ela entrar no castelo. É. É verdade. Ah, foi. Você está aí? Está viva? Estou, estou indo. Estou pensando no que fazer da vida. Diga que você não vai pegar a pedra. Eu vou pegar a pedra e depois eu vejo o que eu faço. Olô. Alguém que há, AIDS. Joga um perigo na pedra, alguém. É sério? Se tivesse... Deixa eu ver, vamos ver. Ah, tá. Essa só tem dois vidas. Dois de ação. Um sério batedor. Não. Deixa eu ver isso. Isso é legal. Eu não sei, nunca batalhei com o rei. Aí, eu não sei o que que tem. É bem forte. E ele tem AIDS. Muita AIDS. Então, se você lutar contra ele, vai pegar seu bônus de AIDS. Pra ele. Nossa, a galera sumiu aqui. O que eu tenho é um pacto de aliança com a Chesco, mas... Ah, o que eu tenho é conselho de batedor na área. Uma bela de uma porcaria. Batedor é interessante. Você vai conseguir saber que os perigos que tem aí nas montanhas e tal. Você pode saber outras coisas. Se tem missão de alguém por perto e tal. Sei lá, se você quiser queimar a carta. Ah, tem missão? Não. Tem nada. Sei lá, tem um falcão aqui. Seguidor idiota aqui. O falcão só quer dizer que você tá vendo. Você tem batedor. Ah, tá. Mas ali em cima tem como você ver o perigo. Tem um perigo em cima da sua floresta. E você pode clicar pra ver qual é o perigo. Não, eu vou clicar aqui que ele vai andar. É, clica em cima. Tem um ícone. Aceleração. Essa carta que eu queria não vem pra mim. Essa carta é a que a Chesca precisa. Ou pegar alguma coisa aleatória. Chesca, Chesca. Menos um ponto de ação. Mais três escudos em batalhas perigosas. Não vai ser outro desses. Ah, não. O que eu vou achar? O que eu vou achar? Mas ele ficou de boa. Se eu pegar, corto a pedra. Eu não vou imediatamente. Só vou se eu quiser lá pro castelo. É, se você quiser. Mas pra você entrar no castelo é bem difícil também. Sim, sim. Tá. Eu só queria saber que se eu não ia ser teleportada pra lá. A não ser que alguém compre uma carta de inteligência e jogue em cima de você. Bom, entre um lobo e um urso. Eu prefiro um lobo. Um urso. What? É, também não. Acho que isso aí foi algum tipo de fantasia revelada. Não. É. Em algum momento os clãs tem que se unir. Nossa, dei rata. Agora que eu vi. Podia ter vencido esse jogo. Todo mundo pega os negócios da hora. Chega eu que eu pego. Bicho. Podia ter vencido o jogo, cara. Podia ter vencido o jogo. Sim. O que? Como? Ai, ai. Se tivesse... Naquele turno que eu me matei no pântano eu podia ter... Eu não vou falar, mas eu podia ter feito uma parada. Tela é transportada pra lá. Pra pedra. Iê. Só que tem um limite de distância. Mais um tipo de... É, tem. Não ia conseguir. É. Isso aí é bem longinho. Tem um espaço depois. Um, dois... Um, dois... Não tem de prestígio quatro. Ok. É, eu tenho que tomar cuidado que na outra partida o Void roubou o meu prestígio no último segundo. Mentira isso aí, hein. Calunes. Não roubei nada não. Aí. Tá, duas pessoas por quatro de prestígio. Ele usou uma carta, tipo. É. Essa carta que eu tinha, eu podia ter usado lá em cima no templo. Depois ter moído. É, e agora nesse turno já ia direto pro castelo. É engraçado que as recompensas que a escolha, elas são... Os decretos ficam mais tensos à medida que o jogo passa. É. Como se ele estivesse despirocando, né? Não, 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 não. Bom, vocês também se ferraram. Vocês estão tudo com AIDS. Eu não, mas ele tá falando só por... Os heróis encobertos pela escuridão. Ah, zoou de novo. Zoou o quê? Cidadezinha ali. É. E aí, caramba. Outro que vai querer fazer zoeira. Ah, até não tá impossível ganhar ainda. Mas tá difícil. Tem mais quatro turnos, na real. Porque o próximo é meia-noite, aí no outro o rei vai pra um de vida. Aí tem uma noite, e no outro o rei morre. Ahn... E se ninguém for lá e bater no rei primeiro? É. Vou dar a cura pra ele. Coquetel. Hum... A cura. Como é que eu pego a cura pra esse desgraçento aí? Você passa pelo... Pelo santuário. Sai e entra no santuário de volta. Eu vou ganhar dois de cura fazendo isso. Você tem movimento pra isso. Eu não digo curar o rei. Não tem um objetivo de curar ele também? Então, você dá quatro pedras de craque pra ele. Hum... Não sei o que se tem muito prazer. Só que você tem que deixar ele desmaiado primeiro pra eu poder dar o craque pra ele. Tá... Faz alguma coisa, tipo. Cadê ele? Ele entrou na floresta? Ah, não. Na montanha? Não, entrou na montanha aqui embaixo. Pacto de aliança. Os aliados, hein? Que que é isso? Pode contar que eu não vou te atacar. É nóis. Na montanha fortificada, né? É. Com 500 mil dados de espírito. Os dois heróis ganham mais um de prestígio por turno até um dos dois heróis morrer. É... Tô vendo que alguém vai querer vir me matar aqui. Por causa disso. Exatamente. Assim que eu te achar. O Arcanso tá com uma... Tô lá em cima. Aham. É, ele tá com uma conta. Vem, vem. Chega lá. Vai dentro. Nossa, véi. 6 de vida, não. Misericórdia. Você não vai conseguir. É... Eu também tenho outras coisas melhores pra fazer. Eita. Tomar dano. Tomar dano é bom. Pra que que eu quero isso? Me explica. 7 de prestígio. Colocar na estante ali. Pois é. Em dois... Na real, se eu não morrer e o Void não morrer, ele vai ter mais prestígio que o Metal. Será? Sim. Por causa que a gente vai ganhar um de prestígio. Eu não vou ter mais prestígio que ele, mas ele vai ter mais prestígio que tu. Então o Void só precisa ficar vivo. Eu tenho minhas dúvidas. E eu também. Agora se a gente matar o Metal, é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Concordo. Mas olha só, tem um Nefasto lá em cima e um aqui embaixo. Como é que estão os itens de metal, velho? Nossa, 3 de prestígio, Insignia Real. Caraca. Em batalha, Adivocário Sofre do Tempo. Bom, você tem... Agora vocês viram que eu fui para 11 de prestígio, né? É. Perigoso isso aí. Tem que matar o Metal, senão... Ou matar o Metal, sei lá. Eu acho que tem que matar a Chesky e o Arcanthus. Eles estão ali, ó. Na beirinha. Também. Não pode deixar a Chesky... Mano. Preciso de mais pontos de ação. Ou mais carta. Pega... Aquela carta ruim. O problema é... Perde os P.A. restante. Ou seja, se eu tiver um ponto, eu vou perder um ponto. Mas eu consigo entrar. É isso? É, você consegue entrar e você para. Se você vencer, se você perder, você volta. É, eu estou preocupado com o Arcanthus. Estou preocupado. E com a Chesky também, né? A Chesky é dela. Está na floresta? Na floresta está aqui em cima, eu acho. Só é aqui. Aqui, tá ligado? A gente não consegue ver. É, é o aqui do Arcanthus. Mas ela está aqui. Viu? Chesky, você tem que tomar para o... No aqui do Arcanthus, não no aqui da Chesky. Que? Você tem que ir para o centro mais rápido. Legal que a gente fica brilhando, né? Não, eu não vou... Eu não sei se eu vou entrar no castelo, eu não vou conseguir ganhar. Ué, mas você tem que tentar, ué. Eu tenho uma carta que eu estou guardando aqui. Ô, louco. Aí vai, alguém rouba a carta dela. Ah, deixa eu ver. Ó, droga. Cadê o Void mesmo? Ó, Void, se você pegar essa aldeia aqui embaixo, que guarda a minha base, você ganha um de prestígio. Se bem que eu acho que você não consegue chegar lá a tempo. Um, dois, três, quatro, consegue chegar. Eu vou morrer logo, logo. Void, se eu fosse você, focava em matar o Arcanthus. Ele está muito perto do bagulho ali. Foda-se, isso é perigoso. Menos um de prestígio se falhar, 50%. Não, não tenta. Você não está com prestígio suficiente para ganhar, então, tipo... Mas ele vai ganhar um de prestígio vindo aqui na aldeia e vai ganhar mais um de prestígio... Cadê ele? Ah, tá, achei. Ó, ataca. Aê. Pera, deixa eu ver se eu consigo tirar alguma coisa dele. Lembrando que eu tenho um dado de defesa aqui na montanha, né? Isso não é nada perto dos... Você tem, teoricamente, quatro de vida só. Porque o Void vai tirar um de vida seu imediatamente. Ô, louco! Sério, Void? Sai da montanha, caralho! Aê! Nossa, cara! É muito traiçoeiro. Certinho! Lembrando que você ia ganhar prestígio se tivesse... Ah, mas você foi direto lá no Repo, você ia ganhar o jogo? Não, eu não ia ganhar o jogo. É, sei lá como é que funciona esse negócio aí. Sim, ele ia ganhar o jogo. Nossa, cara! Tipo, não nesse turno, mas no outro. Tá ido, velho! Ô, louco! Não, mas não importa. Você não tem defesa nenhuma. É, eu ia morrer do mesmo jeito. Máximo que eu causar de dano, que é nenhum. Tô volendo, o prestígio tá ganhando de qualquer jeito. É. Louco, velho. Um turno de prestígio, ia esperar mais um turno, pô. Aí ele saiu do nefasto. Aê! Vai morrer, só de raiva. É só nefasto. Macumba. Void o nefasto. Ai, caceta, viu? Então tá, né? Deixa os nefastos aí. Eu tinha que lidar com a Cheska, só que... Vem em mim. Uh! Uh! Só lembrando que eu consigo jogar uma carta que pode dar pra Cheska mais inteligente. Se o espírito, ela consiga entrar. Olha, olha, olha esse surto aí. Aquela carta que eu te roubei, dá pra usar no rei? Não. Não dá pra usar carta no rei. Mas o rei, você... Acho que você não tem que fazer nada, não. Eu já tava com recompensa. Por que que você... Não, mas o rei... Depende da vitória... A vitória da Cheska... Ah, você já tava com recompensa? Tava. É, mas pelo menos eu queimei minha carta. A vitória da Cheska, eu acho que ela só precisa vencer o primeiro desafio ali. Tipo... E aí, GG. E pronto. É, GG. Tipo... O outro turno, quando ela clicar em cima do rei, já cura ele. Ah... Tá, eu vou fazer isso aqui. Nossa, eu preciso de ouro. Eu não consigo chegar lá na Cheska, não, viu? Ela... Sei lá. É, eu preciso... Ah, eu precisava de três de ouro que eu cancelava a ação dela. No próximo turno. Ah, não dá pra fazer isso, não. Então, deixa eu ver como é que eu ganho ouro. Não tem como. É... Na verdade... Bem verdadeira. Talvez eu ganhe ouro aqui. Três de ouro, três de ouro. Nefasto. Ah, três de magia, não. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o bullying, olha o bullying. Só porque eu sou mulher. Ó, louco. Se fazendo de... Muito bunilante. Ó, Vod, tu fica falando de mim aí, mas o Metal quer entrar lá dentro também, ó. Eu não quero entrar, não. Eu quero que o rei morra. Vai lutar com o rei e perder prestígio. Ele quer ganhar pro prestígio. Ah, é. Bate no cachorro aí, Metal. É. Estranho fez a cena assim. Olha só, tirou o prestígio de metal. Eu tenho dez de prestígio, mas você podia ter jogado isso na Tchenska. Não. Tá bom, mas eu ganho ouro no próximo turno, teoricamente. Não, não ganho. Ah, eu preciso de ouro. Você não escolheu a missão, que desgraça. Com três de prestígio, só o Metal. Só. Eu tô com dois. Metal, Metal. Tá muito prestigioso. Você precisa morrer mais uma vez que a gente ganha. Cara, um turno. Quanto de prestígio que o Void tem? Ah, não. O que você vai fazer, Metal? Oito. Não, é que eu ia... Se eu tivesse... Se a diferença fosse maior, eu ia usar um negócio aqui. Tá. Caramba. Ele pira assim, arraio em todo mundo. É. Nefasto morreu, guarda... Nossa, o guarda não morreu. Ainda bateu no peito e falou, eu sou foda. Quer dizer, ele falou... Peraí, repete aí. Como é que é? Só inspiração me permitiu. Ô, louco, velho. Olha lá. Tão bravos, hein? Bom, a Chesca... Bom, a Chesca... Olha a Chesca. Tudo bem que ela tem só... Ela tem um turno pra entrar. Ela tem três de... Espírito. Não, de inteligência. Quatro de espírito. Ou seja... Então, mas é mais fácil de espírito. É, mas ela não consegue chegar no de espírito nesse turno. Consegue. Vai pra floresta. Ela tem dois de vida. Ação e range. Ela tem dois de ação, só. Lembra? Ah, é verdade. E pior é que o próximo é a noite e aí o rei já morre. Ah, eu vou invadir então. Não, tem um turno. Então, em um turno eu não vou conseguir vencer o jogo. Não, mas tem dois turnos, quer dizer. Tem um turno da noite e... Mas o turno do dia ele morre. É verdade. Ou seja... Não, mas você ainda tem dois turnos. Porque você não jogou ainda. É a Chesca, depois o boy, depois eu e depois você. Hum, então é verdade. Tá invado ou não invado? Não sei. Não sei, acho que não, hein. Eu acho que você podia... Não, esse da frente você não consegue. Vem pro círculo de pedra ali. Ela não tem ação. Ela tá com a armadura pesada. Não, mas ela não consegue andar porque ir pra baixo. Aí no próximo, você consegue vir pro de... É o desafio de espírito, que é o do foguinho ali, que é mais fácil pra você entrar. Que você tem quatro dados pra... Mas ela tem dois turnos? Ela não gastou do turno pra entrar? Não, mas no próximo ela pode entrar, ué. Ah, tá. É... Entendi. Ela não vai conseguir entrar e... Curar o reino. E ganhar. Isso. Depois dela é quem que joga? O Void. Ah, não. Ué, mas... Um, dois, três. Ele tá longe pra caramba. Ele vai ter um movimento só. Pra me atacar. Vai ter que me matar em um ataque, se ele quiser vir pra cima. Cadê o... Ele vai perder um de vida vindo aqui no pântono ainda. Fosse tu, Void? Tentava entrar lá e matar o rei. Mas não dá. Não, olha só. Se tu pegar o de baixo, você... O que é isso? Oi? Brun desconectado. Chesky morreu! Chesky... Ah? Eu tô aqui. Caiu? Caiu? É, apareceu Brun desconectado. E você morreu. Quando isso aconteceu. Pra mim tá... Pra mim tá... Você tá na base agora. Metal, cadê você? Ah, conexão perdida deu agora. Ah, que saco. Se bem que... Pelo menos é. Pelo menos foi bem no finalzinho. É, mas você não ia conseguir, eu acho. Por causa que só ia ter mais um turno de ação. Ah, Mickey cara. Tá vendo? Os caras não conseguem vencer no jogo e eles falam, é Kiko, né? Cara, que zoado, velho. Tipo... Tudo bem, ela saiu, caiu e tal. Se eu tivesse caído do Discord também, mas não. É. E tipo, ela morreu e voltou. Tipo, eu achei que aí tomava conta do bichinho dela. É, devia ser o bot, né? É, tipo, o bot tomou conta de você. Só que você renasceu lá no... No seu clã lá. Bom, deixa lá só pra gastar que eu quero ver se aparece mais coisa. Ó, tá ligado que se tu pegar a aldeia lá embaixo você ganha um de prestígio, né? Não sei, eu tô pensando em pegar mesmo. Tem como voltar? Fazer mais alguma macumba pra ganhar um de prestígio. Eu acho que não. Não, porque não tem, tipo, aqui... Rejoin. Vê se você consegue... Vê se você consegue ir lá em procurar jogos. Ou então clica no botão direito em mim no time e clica juntar essa partida. Juntar-se. Vale eu entrar em uma sessão de rede. Ai, ai, ai. Ah, tô ligado. Ó, se eu comprar alguma carta que consiga fazer um jogador perder prestígio... Sabe o link que posso usar. Lembra que a diversão dos jogos é... Montinho no metal. É... É... Hum... Bom, com isso em mente... Um... É, ele quer matar o nefasto. É. Dois... Ele consegue matar o nefasto? Não, não consegue. Se tivesse mais um movimento, ele podia entrar... Tentar entrar na asborra e ver se somornava outro. Eu tenho temas aí se passar ali, mas... Cara, o jogo inteiro saiu nefasto quando eu não queria. Quando eu queria veio ouro. Fazer o que com esse ouro? Pode comprar uma mansão depois que o novo rei... Pode mandar fazer uma piscina no castelo depois que você ganhar o jogo. E eu aqui, precisando de ouro. Querendo ouro. Nossa, Nefasto tá batendo com nada. Por favor, Nefasto, dê nove de dano que nem da outra vez. Explode essa bodeira. Quatro dados... É possível, teoricamente, né? Se ele tirar... Com um dado é possível. Corrupção, 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 corrupção. Foi que nem aquela vez lá. Ali, ó. Duas corrupções já. Ou seja... Mas eu matei ele também. E ele vai receber... E eu tinha dois de defesa também. Ele não ia conseguir me matar. Foi ganha bastante vida. Foi, mas... Vem um de prestígio. Por favor, ratinho. Por favor, ratinho. Não quer ir comigo, rato. Por que eu posso bater em alguém? Bom, acho que nada, né? Então, vamos lá. Falta o quê? Um meio turno, né? É. Esse é o... A gente já tá de noite? Ah, maldito rato! Tinha um monte de trap em mim aí. Menos quatro de magia e menos um ponto de ação. Tudo bem que você tem cinco dados e cartas pra queimar, mas... Eu vou odiar só pra foder. Só porque eu ia ganhar o jogo. Minhas trap pior que não ia. Porque... A não ser que o... A não ser que o rei... Tipo, ganhasse um de vida. O que aconteceria só se o Void atacasse o rei e o Void morresse. Rato, filho da mãe, velho. O detalhe é que você perde um de vida pra cada dado errado também. Não, eu podia ter vencido o jogo. Agora eu cresci de rato, maldito. Eu perdi o jogo. Aê, viva o estranho. Viva o estranho. Não, ainda dá pra ferrar com metal, não. Peraí, dez... Cadê ele? Cadê ele? Não, não... É, tá lá longe, cara. Eu tô lá perto da Chesca ali, ó. Não consigo, não tenho carta. Você não consegue chegar perto, não? Sei lá. Não. Então, aí... Tá de dia ou de noite? Tá de dia, né? Ok. Ah, mas que droga, velho. Se você andasse ali no panto, eu não podia tentar te atacar. Peçonha de serpente. Batalha até o fim do próximo crime, eu poderão fazer todas as espadas. What? Chamados do verme, que é isso? Todas as minhas cartas viraram podridão. Tipo, símbolo de podridão. Que coisa prod, hein? Nossa, só brotou um cara lá embaixo. Ah, eu dei um bot. Ou é a Chesca? Não, é um bot. Não, é o bot. É o bot da Chesca. Tá, Chesca, você ainda está aí. Nossa. Tô. Meu bot está aí, eu não consigo entrar de volta. Você foi uma recompensa ou algo? Por que será que caiu? Nessa internet, não é de ficar caindo. Ou é? Às vezes até cai, mas aí teria caído no Discord também. O Void é muito traíra, cara. O que que ele fez? Cara, a gente vai perder. Vai nascer um nefasto aí, você vai ver. É Macumba que está jogando. Cadê o Void? Descaso. Cara, se nascer um nefasto, pode ser uma boa coisa. Vamos ver. Os lobos estão se unindo com outros hurtos. Aê, 4 de vida. 4 de ouro. Mas eu tô com recompensa. Ele vai ganhar 2 de prestígio. Ele vai empatar contigo em prestígio. Como é que fica aí? Ah, boa pergunta. Vai, Arcanthus. Orgulho dos hurtos. Eu morri. Se não fosse aquele rato, eu teria vencido o jogo. Ó. Eu tenho uma carta que ia me dar 2 de inteligência. Eu ia ter 8 dados pra rodar. Ok, Arcanthus. Sobreviva. Sobreviva, Arcanthus. Não. Morri. É, eu acho que você morreu. Eu acho. Sim. Caramba, velho. Que botão das trapaças, né? Vai que aparece alguma coisa boa. Ô, louco, velho. Porradaria. Chacina. Combo breaker. É, Void, agora tem... Peraí. What? What? Ah tá, empatou em prestígio. Nossa, pensei que você tinha empassado em prestígio. Eu falei, ah, meu Deus. Nossa, velho. Podia ter feito... Eu não sabia que o Arcanthus estava com recompensa. Não, eu vou ter. Ele botou em mim. Eu podia ter tirado. Eu tenho uma carta que remove. Ah, demorou. Ok, eu preciso de trapaça. Arcanthus, não. E... Feitiço. Batalha dos adversários, não. Ok, cadê o Nefasto pra matar? Caralho, pudorado agora, hein? Isso aqui é o quê? Eu não tenho... Coitado, eu posso vir pra cá matar o Nefasto? E se eu morrer? Eu tenho três de vida, velho. Morra! Porra do Nefasto? Eu tenho três de vida. Tá, primeiro. Vou lançar isso aqui em mim. Não usar nada, não. Imagem espelhada, sabe sei lá que é isso? Dá pra ver aqui embaixo, White. No log, você para o mouse em cima de imagem espelhada. Você consegue ver a carta. Aqui não tem log. Não, não apareceu o log disso aí. Embaixo aqui, ó. Indica a recompensa diferente. No centro, embaixo. Tem uma setinha do lado que é... Ah, é verdade, é verdade. Relatório de status. Aí, tipo, aparece ali em cima. Tá, eu preciso vir pra cá. E eu preciso não morrer pra esse Nefasto. Certo? Morra! Morra! Ah, correto! Morra! Ah, sim. Ah, tá tudo na sorte dos dados, hein? Eu tenho três de vida, velho. Tá, mas eu posso queimar umas cartas. Não, eu tenho só podridão gastas ao Arcandes. Fuck! Aí, Arcandes! Amigo! Espalhando podridão pelo mundo. Nossa senhora! Oh, Arcandes, eu achei que tu tinha que curar o mundo da podridão. Não espalhar a podridão. Olha os dados desse bicho, que ridículo. É porque eu tirei dois dados dele. Eu tenho uma defesa. Beleza, é só ele não tirar a podridão. Vai, 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 vai. Podridão. Podridão. Não tira a podridão. Ah, tirou uma podridão. Mais um defesa. Aê! Não, 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 não. Ah, outra defesa que eu tirei. Ah, só que eu não matei ele, né? Ah, é, é, é. Fica bem da soeira. Ah. Ah. Merda. Ah, mas deu bom. Ninguém se matou. Ah, ele vai matar de volta, né? É, eu tenho outro ataque, só que... Ah. Tá sem carga. Vamos lá. Eu tenho que matar essa praga. Eu tirei um de vida dele, não, né? Ele tinha uma defesa. Podre, podre, podre. Ele ainda perdeu os dados? Ah, não, agora não. Perde. Olha, ele vai perder todos os dados. Olha só, um dado, dois dados. Ah, droga. Ok, eu preciso de vários ataques. Vários ataques. Ó, wild, boa, 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 boa. Nefasto. 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 Aê! Aê! Merda! Meu prestígio, meu choquito. What? Pronto. Um de prestígio extra. Caramba, meu. Esse estandarte aqui da mais três de prestígio é uma sacanagem. É muita falta de sacanagem, Metal. Tá, o Arkantz tá escolhendo carta. Nenhuma delas pode fazer nada. Ó, tá te tirando, hein? Tirando a favela ali. Eu espero. Ele tá com quantos de vida? Vários. Três. Não. Três. Mais do que você pode mexer. Vocês estão vendo os últimos segundos dessa partida. Ele ainda tem turno ou não? Esse é o último episódio. Hã? Eu, será que eu tenho turno ou não? Não. A sede. Não. E aí, Arkantz? Calma. Ah, eu podia jogar uma carta pra ti. Isso pode ser uma magia louca, né? Pode. O que você queria? Aê! Ok. Estou com vida ainda. Mano, tá. Era curioso saber se tiver... What? Jogou foco, mas hoje espírito... Que susto. Eu achei que fosse, tipo, assim... É... D1 de Prestige. Perdeu de Wild. Você é aquele jogador de Hearthstone. Quando vê que perdeu, você fica jogando carta inútil. Yeah. Aê! Caramba, olha por um, cara. Por um. Morreu. Vamos ver os títulos. É. Chesca, você está aí ainda? Estou, estou aqui. Vamos ler pra você os seus títulos, os seus elogios. Você foi... Ô louco, velho. Eu matei todos os nefastos da terra e hoje eu sou chamado de bruxa. Nicolamante. A Chesca foi pacifista e infame. Infame deve ser por causa do tanto de recompensa. Meio contraditório, né? É... Mas eu ganhei de pacifista. Curandeiro e sombra. Cara, ó, por um de prestígio. Aê, vitória. Chacice. O Void é bom. O rei morreu, eu ganhei. Por onde prestígio? E aí ele falou assim, ó, esses ursos aí, ó, pra guilhotina, esse lobo também. Bem isso. Primeiro decreto. Mas aí deixei só a Chesca ali viva. Que era o bote. Bote Chesca. Mas é isso aí, galera. Bom, valeu aí por assistir, por acompanhar nos canais de quem foi. Infelizmente o vídeo da Chesca ficou cortado aí no fim, né? Uma pena. Mas provavelmente terão outros vídeos aí de armelo, né, galera? Valeu aí pra todo mundo. Valeu. Valeu. Valeu, galera.